Eu só queria ser normal, mas eu não sou, é só puro trauma, confusão e sequência, te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior, te mostro a verdade que é ser imperfeita e só Vó, fala oi com seus netinhos Oi com meus netos, é mesmo, tô com saudade de todos eles, um abraço, um beijo Tô querendo fazer mais alguma palhaçada, tô querendo fazer mais uma palhaçada pra vocês Tô querendo ir pro Big Brother, pra mim, dar leite, dar cavalo e fazer a festa Tá animada, vó? Hã? E os namorados, namoradinho? Namoradinho não Tá pra querendo não? Não, pra quero não, vou fazer 81 no dia 13 de setembro, meus netos, se quiser mandar mais linha pra mim, vou amar Aí, Thalia, pediu um presente Linha, que é bacana, linha, Thalia, pra fazer crochê pra vocês Mas, falar nisso, eu tenho que fazer um crochê bonito, Thalia, o que que eu faço pra ele? Vamos ver o que ele quer Bom dia, ó como que o dia começou aqui em casa Ó que belezinha Tava na reunião Esqueci a panela no fogo Mas isso é tão Gisele Tão Gisele que vocês nem imaginam Gente, olha isso Olha, olha só Ó, ela vira a bunda Ó, você para com isso, já parei Eu falei pra você parar Eu trouxe uma mala, gente, pra ela jogar aqui da Paulista, ó Eu trouxe essa mala cheia de roupa Pra ela abrir essa janela e jogar tudo lá embaixo Ó, terminamos de gravar com o Marcos E olha o que eu pedi pra ele, ó Melhor hora pro Taurino, meu amor Ele tá aqui só pra comer, entendeu? Limpa isso, ó Já acabamos de ver a vaga Vamos já comer a prioridade aqui Cheguei, tô tomando o lugar de quem? Nossa Toma, Marcos Já foi Uma estrela pra outra Vai lá, já tá comendo E ali, ó Elas já estão tudo aqui na correria, ó Gisele, igual uma louca Amanda ali Bora Vê se pode ao vivo agora Com a Camila Então vou deixar o link aqui pra vocês entrarem Que a gente vai falar tudo, 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 tudo